Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente! Ah, ele tá me treinando, filho! Foi no banheiro hoje. Foi cagar. Foi cagar. Ele trancou a porta, ele não tinha treinado. Ou! Sabia que eu ia começar um vídeo? É hora de cagar? Tava mijando, caralho! Porra, ele viu que ia começar um vídeo e foi cagar! Fui! E apaga a luz, não! Tô casado! Tô casado! Nossa! Nossa! Botaram meu negócio para lá! Verdade! Cadê aquele negocinho daqui? Era aquele negócio que tava aqui? Ah, era aquele negócio? E a minha mesinha é o Raptaro, né? Como é que você não assiste o filme na Netflix? Netflix não, não! Google Play. Tem que botar a cadeira! Tem que botar a cadeira? Nossa! Tem que botar a cadeira! Vai na nossa escala! Vai na agulhinha! Que medo! Vai dançar com a tua mãe? Vai dançar com a tua mãe? Sai! Pode jogar água! Eu não tô pra dançar porque eu tô doentinha! Ah, doentinha! Eu preciso de vocês! Não! Eu tive uma ideia! Não sei! Eu preciso gravar 4 vídeos doente! Então eu preciso gravar 4 vídeos em casa! Eu tô dormindo! Eu tenho que parar de falar que eu tô doente! Eu não estou doente! Estou saudável! Deus já me curou! E não me diz o exame! Tem problemas! Eu tô dormindo! 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 É normal! Eu tô roncando! O Jonathan só tá me deixando ficar dodóizinho e tá me cuidando porque eu falei que eu ia embora de casa! Que eu pedi pra terminar! É sério que eu pedi pra terminar? Daí ele falou aí! Que eu não amava mais? Que eu não tava feliz? Que eu queria ir embora? Que eu queria terminar o relacionamento? E aí? Mudou da água pro vídeo! Até meu carro lavou! Sério? Incrível! Oxe! Mulheres aprendam! Mas ele lavou! Mulheres aprendam! É só falar que você quer ir embora! Entendi! Eu falei! Eu falei que eu queria ir embora! Eu não queria mais! Porque eu sou doente! Que ninguém me cuida! Que ninguém me... Menos a minha mãe! Ela não desatou dessa coisa! E aí? Olha que ela assistiu esse vídeo! Aí ele... Primeiro ele me torturou psicologicamente! Aí depois que ele viu que o negócio era sério! Que eu realmente estou do dói! E que realmente eu preciso de carinho! De atenção! De ajuda! De cuidados! E que ele se arrependeu! Aí ele... Tá arrependido! Agora que eu não tô dando tão bem! Mas eu tenho que deixar bem claro! Todos os dias que eu vou embora! Todos os dias que eu vou embora! Vamos embora! Vamos embora! Tá! Mas o assunto não é esse! Bom! Faz 10 anos que ele pediu pra apertar esse braço aqui! Ninguém apertou o braço do bagulho né? Não! Meu Deus! É só pegar o dedinho aqui e rosquear o bagulho! Mas eu já rosquei com o dedo! Só que ele sai! Ele para! Porque o dedo é fraco! Tá! Seguinte família! Café! Senta lá para me gravar de cima para baixo! Tá bonitinha! Eu tenho que ficar olhando para cima! Entendi! Entendeu? Vai! Fala! É o seguinte! Eu tenho que gravar 4 vídeos em casa! Então eu tenho que gravar 4 vídeos com as pessoas que eu não queria gravar! Por exemplo com o meu marido! Eu não queria gravar com o meu marido! Mas eu tenho que gravar com o meu marido! E por que eu não quero gravar com o meu marido? Porque o meu marido é chato! Entendi! Entendeu? Comigo! Com os outros aliás! Joinha! Nota 1000! Ele só está sendo legal comigo! Porque eu estou doentinha! Porque eu disse que eu vou embora! Entendeu? Nessa parte! Entendemos! Eu queria gravar com o Eduardo! Mas o Eduardo também é outro chato! Que ele começa numa coisa e ele não para! Ele não tem fim! Entendeu? Entendeu! Com o Anthony! A mesma coisa! O café é a mesma coisa! O café é sorrindo! Todo mundo é chato! Todo mundo é chato! O café é sorrindo! Eu acho que o problema é você! É verdade! O problema é ela! Mas tu acabou de roubar o fundo! O final da minha filosofia! Eu ia acabar de falar isso! É! Realmente! Eu não sou as pessoas que não sou eu! Mas ele acabou com a minha filosofia! Eu tentei filosofar com vocês! Eu vou gravar com o Eduardo agora! Eu vou gravar com o Eduardo! O que eu pensei? Qual é o xodó da vez? Esse ali! O computador! Como eles ontem jogaram aqui! Fussaram! E quase estragaram o meu microfone! Que o meu excelentíssimo filho fez eu acreditar que eu tinha estragado! Não era! Porque graças a Deus eu tenho um cérebro! E eu peço! O meu não! Eu tava tranquila! Porque eu tenho cérebro! O meu filho ele vem com um pedaço só! E a metade do pedaço não funciona direito! Só que quem fez todas as tramoias pra poder gravar o vídeo do computador foi eu! Porque a metade funciona ainda! Nossa! Vai! Ai! Ele queria me fazer acreditar! Que eu estragar o microfone! Mas sabe o porquê? Tudo tem um propósito! Era pra você comprar outro e... Entendeu? Ah! E... É a mesma coisa! É a mesma coisa do meu computador! A gente levou hoje a peça lá só pra dizer! Eu mandei mensagem pro cara aqui ó! Ó! Quando a gente chegar aí diz que tá estragado pra ela comprar outra pra mim! Entendeu? Aí é assim ó! Deixa eu voltar pro contexto do vídeo! Esse aqui é o Shadow da vez! Todo mundo quer jogar! Todo mundo blé 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 blé! Não descubra o segredo de Eduardo! Será que tem coisas ilícitas aqui? Não! Eu não vou fazer esse vídeo! Deixa pra outra! Eu vou incluir! Eu não vou matar esse vídeo! Põe! É ruim né! É entrar na privacidade das pessoas! Eu não queria que entrasse no meu computador! E eu vou encontrar muita coisa de mim! Eu gostaria do céu! É bom ninguém fazer esse vídeo! Eu tô avisando! Se alguém pegar meu computador pra fazer vídeo! Vendo coisas que não quer ver! Não vai dormir por um bom tempo! Então é melhor não fazer esse vídeo! Eu posso fazer no Eduardo! Espero eu né! Mas não hoje! Então o que eu vou fazer? Voltando pro contexto do vídeo novamente! Vou trollar o Eduardo! Uhuuu! Vamos trollar o Eduardo! Nossa! Como que eu posso trollar o Eduardo que o computador desligou e que tá estragado? Tira uma peça! Quebra tudo! Diz que é trollagem depois! Como que ele vai estragar as coisas das pessoas? Vai! Ele deve tá coxinhando! Quebra tudo aí! Já era! Não! Me ensine a fazer alguma coisa! Tipo que ele chegue aqui e eu diga pra ele que eu bati no computador sem querer enquanto eu tava jogando e ele parou de funcionar! Pra ele achar que eu estraguei o computador dele! Nossa! Que que eu podia fazer? Tirar uma peça! Desconecta o cabo de trás lá! Tá! E onde que eu desligo? Lá atrás! Não! Tem que desligar primeiro! Desliga aí primeiro! Segura! Segura esse botão! Até apagar tudo! Vai pra dar bom! Isso! Não! Era até apagar tudo né! Mas já apagou! Apagou! Agora vira o computador de pontas para o ar! Aí! Desconecta esse cabo grandão! E deixa ele frouxo! Sim! Não! Desconecta todo ele! Tira ele daí! Tira ele daí! Tira ele daí! Tira o cabo! Tira ele ali no lugar! Só que volta ele bem frouxeta! Não! Frouxeta mulher! Nossa! Ligou! Aí! E agora vira esse botão para o outro lado! Esse aqui? É! Tem um botão aí! Ah! Entendeu! Pronto! Já era! Acabou! Tá! O que que tem a ver esse botão? O botão tem que ligar a fonte do computador! Sem a fonte ligada! Então não dá para clicar lá! Se clicar lá não vai ligar! Não vai ligar! Então clica lá já! Para nós testar! Aqui? É! Mas não está nem conectado aqui! Então! Só para testar! Não liguei! É isso aí família! Vamos esperar daqui a pouco ele se o Jonathan chega com o Dudu! Será que não vai apertar aquele botão? Que irmão quer tirar mais alguma coisa ali! O que? Dá para tirar algum cabo de dentro desse som! Ah! Ele vai ver que não tirou os cabos! Vou dizer que eu tentei conectar esse cabo aqui várias vezes! Dá para encher ele assim ó! E aí ele não está ligando! Pode crer! Pode crer! Então é isso aí família! Vamos ver a reação do Eduardo! Vamos ver se ele vai cair né! Vamos ver se ele não vai ser ligeirinho! Já vim direto no botãozinho! Ah! Mas aqui está desligado! Se deixar o computador como estava! Não! Mas é exatamente por isso! Porque eu tenho que dizer que eu mexi! Entendeu? Não! Você mexeu e botou ele e bota no lugar! Eu acho que se eu deixar no lugar certo ele vai se dar conta que trolagem! Acho que não! Eu acho que se ele chegar e estiver mexido como se nós estivéssemos mexendo no computador daí ele já vai chegar perguntando o que aconteceu! Eu também acho! Ah! Entendi! Como se estivesse aqui mexendo já! Entendi! Ai! Ai ai ai! Foca no objetivo! Vamos ver se ele vai cair! Se der certo deu! Se não der certo... Eu me ferrei! Vai todo mundo morrer a minha cara! E é nóis! Ai! Estou com dor! Eu vou lá pegar um... Paracequinho bom! Mas se der certo não vamos contar para o Eduardo desse botão ali! Não! Vai fazer um monte de vídeo com esse botão ali! Vai fazer muita coisa! Ainda bem que esse vídeo vai ser eu que vou editar né! Porque se não os editor fazem print das minhas caretas e ficam me mandando! Verdade! Só bem que eu nunca ensinei o vídeo! Vale pra dar! Que que deu? Eu bati sem querer no cotovelo ali dentro do computador... Não é possível que você me olhe no computador! Não! Sai! 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 Liga para ver! Pode ser! A gente tentou ligar! A gente tentou ligar! Ontem tentou mexer! Mas não! Desmontei! Montei! Olha para vocês não mexerem o bagulho! Eu estava jogando! Eu estava gravando vídeo de jogo! Ó! Quer ver ó! Eu já liguei! Desconectei! Conectei aqui ó! O que é desconectar aí? Para testar né! Conectei todos os cabos aqui! Conectei de novo! Porque eu bati daí eu pensei... Mas em que que pode ser aqui? Mano! Pode ser que tenha queimado alguma coisa! Vamos bater! Não estou nem aí! Vocês vão pagar mesmo! Faz o seguinte! Tem que ligar na tomada! Não! Tem que ligar na tomada! É complicado! É óbvio que tem que ligar na tomada! Amanhã não leva lá! Não leva lá no carro! Eu quero hoje! Eu quero jogar hoje! Mas hoje não está funcionando! Hoje está fechado! Ó café! Não tem problema de gravar o vídeo né! Não! Está gravando até agora para essa! F***! Na cara do Jonathan! Não leva vídeo isso! É sério! É real! Não! Isso é muito desgraçado! Eu ia jogar o bagulho! Eu estava procurando para jogar o negócio! Pera que não é! Pega aí na câmera! Ele bateu o coto do meu no computador! Eu acho que... Eu estou gravando mais! Eu estou gravando mais! Porque é recém aconteceu mesmo! Ela estava gravando! E não é para vídeo! Ligou! Ligou? Ligou a tela só! Ih! Só a tela! Minha! Eu sei o que aconteceu! O que? Nossa! Mano! Eu era burro! Mas agora não sou mais! Você desliga os leds! Onde desligou os leds? Não! Sem sinal pô! Não! É sério! Ele não é para vídeo Dudu! Desliguei os leds! Ele está achando que é para vídeo! Aham! Eu juro que não sei! Agora estou gravando! Tem que terminar o teu vídeo! Tem que terminar! Tem que terminar! Tem que terminar! Tem que terminar o vídeo! Amanhã ela mandou! Mas eu não vou dar! Ah! Mais quente! Ah! Eu não vou fazer! Dependendo ainda do que for! Dependendo do que for na verdade! Dependendo do valor! Vocês vão arrumar! Mais quente! Mas quente! Olha! Se for somar! O vidro do computador do... É! A torradeira! A torradeira! A torradeira! A Air Force! Depende do que estragou aqui! Não! O vidro do computador do computador! Eu pago! Eu dou! Se você quiser o dinheiro! Não me manda ali! Quatrocentão! Quatrocentão! Pra tu comprar um monitor de grau! É! Vai estragar o computador! A gente foi lá fazer o... A gente foi lá fazer o... A gente foi lá fazer o orçamento na vidraçaria mano! Vidro temperado igual meu! Com todas as paradinhas de abrir e fechar! É quatrocentão mano! Que desgama cara! Não dá nele! Assina só a telinha! Olha que computador bosta também nele! Dá pra ir! Encosta e... Bati o cotovelo assim ó! Bati o cotovelo assim ó! Desligou! Desligou! Ih véi! Perdeu o arquivo! Que gravou também! Provavelmente! Nossa! Tá preocupado com o arquivo mano! Claro! Os colectos cabem os colectos de novo! Pô ficou da hora o vídeo! Tava né da hora! Filha! Eu sabia mano! Eu sabia mano! Eu sabia que eles estavam escravando! Eu tava procurando um pouquinho! Ele conhece! Chico não conseguiu encorralar mais um pouquinho! Tava quase fazendo desacreditação! Quase! Eu sabia! Quase que eles estavam acreditando! Eu sabia! Quase que eles estavam acreditando! Eles estavam gostando de acreditar! Eu acho que o computador não pode desligar assim mano! Verdade! Não pode! Caramba! Mas como é que ele desligou assim mano? Dá um tapinha pra ver de novo! Bem tranquilo! Deixa quieto! Nossa! Não tapa! Desliga! É um cabo! É um cabo! É um cabo! Quase deu um cabo! Ele não pode desligar! Quase! É um cabo! É um cabo! Não! Tu tava acreditando! Geloou! 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 É f*** né mano! Estragar o bagulho! É f***! Estragar as coisas dos outros! Oh! Vocês não tem essa f***! Sabe o que eu gravei? É f*** de quebrar as coisas dos outros! Não sei! Eu quebrei! Oh! Gravei um vídeo jogando! Não! Eu pensei não! Entrei no hospital! Se todo mundo dançar comigo dentro do hospital! Todo mundo do hospital veio dançar comigo! Eu pensei pronto! Ela foi expulsa da polícia! O gerente do hospital! Não! Não! Eu conheci agora! Ah que bom! Aí um outro pezinho me botou! Outro pezinho entrou dentro do carro! Nossa! Vai lá no vídeo assistir família! Ficou muito da hora! Ficou muito da hora! Ficou muito da hora o vídeo! Ficou 20 minutos de pura loucura! Olha aí! Olha aí! Já quer ir pra casa já! Já quer ir pra casa já! Vai ficar aí p***! É isso aí! Vai! Termina! Vou pra casa pra levar meu PC! Não! Tem que trocar a fralda! Tem que trocar a fralda! Eu não uso fralda! Ah! Mas me jaracão! Isso que eu ia falar! Ah! Não השma a te coisa! Té Beria! Facar! Té Beria!